E aí, Lincoln, o que significa esse grafite aí? Então, Paulo, esse daqui é mais um grafite pequeno quebrado do grafite. Na verdade, cara, eu quis falar um pouquinho do grafite dentro do grafite. Aí esse desenho, ele quer dizer muito de coisa. Cada pessoa acha que vai se identificar com algum pedaço. Na verdade, é isso. É o grafite dentro do grafite. Mostrei pra vocês aí o nosso aqui. Tá em andamento aí. O que significa realmente a imaginação, um pouquinho da imaginação representada aí. Um carinho ali, assim, um peixe. E aí, o universo paralelo. Esse é o universo. Eu costumo dizer que isso é o universo paralelo de cada um. Aqui em cima é uma crítica social, mano. Geralmente, acontece aqui muito no Brasil. Que é a criancinha ali, né? Na parte mais baixa, né? Aqui vai ter uma... Vai ter outras casinhas, tal. Como se fosse uma quebrada. E aqui vai ter só um prédio, só. Vai ser um prédio de dar essa porta aqui. E em cima dele, o menininho em cima do prédio, né? Que também é uma mensagem subliminária. Uma coisa pra você pensar, né? Pela pessoa de cor ali embaixo. E aqui no prédio. Eu acho que é uma crítica bem explícita da diferença social, né? E aqui no meio, que é a parte que eu ainda vou fazer. E vai ser a junção de tudo isso, né? Então, eu vou colocar um pouquinho mais longe aí pra galera ver como que ficou. Então, eu vou colocar um pouquinho mais longe. Esse daqui foi o primeiro grafite aqui que eu fiz. E agora eu vou passar pra esse segundo grafite que está aqui. Esse daqui tem um significado legal. Eu vou bem de longe aí pra vocês que não poderem ver. Até bem. A ideia que eu fiz passar aqui desse grafite foi exatamente aquela coisa do grafite no grafite, entendeu? Paleta cinza, assim. Mostrar aí o degradê das cores da pista e também a nossa cara, né? Que é a família Skitbird e tal. Que tem a pista aqui bem na frente. Também tem a quadra. A galera vem brincar aqui. Dá um monte de lazer aqui. Tem aquele gatinho aqui do nem fica. Tem aquele gatinho aqui. Tem aquele gatinho aqui do shopping. Se inscreva no canal. Então, esse grafite foi feito aqui na Praça Céu, e tem como parceria a Secretaria de Cultura e a Lei Aldir Blanc. Então, muito obrigado a vocês. Mas tem mais galera que vai fazer aqui comigo, que em volta aqui. E eu acho que é isso. Muito obrigado pela oportunidade. O grafite tá aí, as cores estão aí. Acho que a mensagem foi passada, nunca desisto dos seus sonhos. Certo, rapaziada? Muito obrigado. Fiquem com Deus e paz. Fica aí com o grafite. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL E para finalizar aqui nossas obras aqui na Praça Céu, esse daqui é o grafite aqui de dentro, com uma letra Wild Style. E o que eu quis passar nesse grafite foi o olhar feminino, esse olhar futurista, aqui mesmo tem aquela parada de mãe, de amor, então acho que cada um vai interpretar de uma forma diferente, não errada. Eu acho que a arte é isso, o grafite é isso, como ele está na rua e esse jeito as pessoas têm e o papel dele também é esse, fazer a pessoa usar a imaginação. Mas o tema abordado aqui é o olhar feminino, esse olhar futurista, né? É representado aqui nas letras Wild Style. E o nosso movimento que é o hip-hop, né, cara? Sempre fez parte e por causa dele eu estou aqui. É porque a gente acredita num futuro, a gente acredita que a união é a única força que a gente tem e a gente tem que se unir. Muito obrigado a todas as pessoas aí que participaram desse fomento e fizeram sua arte, fizeram sua música. Pra quem conheceu o Aldir Blanc, que ouço a obra também, é uma pessoa ímpar, né? Vou deixar vocês aí com o grafite, muito obrigado a todas as pessoas que assistiram esse vídeo aí, eu explicando, logo mais vai sair outro vídeo aí, né? Mostrando todo o grafite aí terminado, porque ainda não está terminado, ainda tem os outros artistas ainda que vão vir aqui, então muito obrigado, beijo e fiquem aí com o grafite. Esse lado aqui está pronto já, o outro lado está em andamento, mas estamos terminando. Muito obrigado, valeu, fiquem com Deus. Obrigado, valeu, fiquem com Deus. Obrigado, fiquem com Deus. Obrigado, valeu, fiquem com Deus. Obrigado, valeu. 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 Valeu. Obrigado, 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 valeu. Valeu. Obrigado, valeu. Obrigado, valeu. Obrigado, valeu. Obrigado, valeu. Obrigado, valeu. Obrigado, valeu. É isso aí, galera. Muito obrigado aí, a galera que assistiu aí. Queria agradecer ao secretário de Cultura, André, ao Fabrício, ao Casionato, todas as pessoas envolvidas aí na Secretaria de Cultura. Obrigado pela sua oportunidade aí de mostrar arte, de mostrar minhas cores e passar um pouco de ideia aí. Fiquei aí com o grafite aí pra vocês. Prefeito Maricelso, muito obrigado. Obrigado. Estamos precisando de oportunidade. E é isso aí. Muita paz, muita alegria aí. Fiquei aí com o grafite aí, mas... Até a próxima, bebê. Fiquei. 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 aqui dentro, e a gente está na volta aqui, eu acho que traduz bem o estilo de rua, degradeia profundidade, olhar para a mulher, que é o mais importante, sim, as proporções do russa, eu acho que ficou bem delicado e bacana. Eu acho que essa oportunidade aqui é ímpar, né, porque eu estou aqui numa quebradinha que é uma quebradinha carente, né, a gente está próximo aqui da creche, do campo, né, tem um monte de pessoas que moram aqui, pessoas simples, que às vezes não tem aquele nível de cultura, né, ou não, a cultura não chega aqui, né, e pô, esse céu está aqui no meio aqui, cara, com tanta arte, com tanto professor bom, com tanta cultura, com arte, com desenhos, né, cara, tem, eu acho que tem várias coisas aqui que são muito importantes para a cultura, né, de aproveitar esse espaço assim de uma forma que ele abra mentes, que ele abra portas, que ele mostre em outros caminhos, né, que não seja a mais fácil, né, para as pessoas. E esse grafite aqui é, tipo, é uma coisa para você pensar na vida, para você ter uma reflexão sobre, né, que o mundo talvez não seja só isso, o mundo seja uma coisa a mais, talvez o mundo seja conhecimento, talvez o mundo seja uma troca, né, são várias incógnitas que passaram aí na minha cabeça fazendo esse trampo, até no meio eu pensei em fazer uma inchada ali e tal, mas eu estou em processo a minha cabeça ainda para finalizar ele, né, mas as mensagens foram passadas, as cores, acho que as cores são muito importantes, né, porque o que chama a atenção da galera são as cores, são os degradês, é esse negócio. assim, o nível, o nível de artistas aqui de Andradina é muito bom, muitas pessoas boas em todas essas áreas, né, tanto de professores, como de dançarinos, como de várias coisas aqui, professor de música, né, tem aula de canto, coral, tem um monte de coisa aqui, é bem-vindo, faz parte da nossa arte, da nossa cultura, né, e está bem representada aqui. Mas o último minuto aí para vocês, das artes, em andamento aqui no céu das artes, muito obrigado a todos vocês aí que acompanharam e tiveram a paciência, né, vou estar mostrando aqui de longe aqui para vocês. aqui na lateral, o outro grafite aqui, é aquele que você viu lá dentro do olhar feminino, é lá dentro do céu. esse daqui, vou chegar perto aqui para você ter noção do que aconteceu, certo? muito obrigado a todos vocês, muita paz, amor, e a história continua do grafite, espero que todos vocês tenham gostado do vídeo. Valeu! e com diretamente do céu das áreas. e com diretamente do céu das áreas.